Barbera! Well, let's go! Atenção, em 5 minutos a área liberada o campeão para a fecha branca do adulto, em 5 minutos a área liberada o campeão para a fecha branca do adulto. Atenção, em 5 minutos a área liberada o campeão para a fecha branca. Atenção, em 5 minutos a área liberada o campeão para a fecha branca. Atenção, em 5 minutos a área liberada o campeão para a fecha branca. Atenção, em 5 minutos a área liberada o campeão para a fecha branca. Atenção, em 5 minutos a área liberada o campeão para a fecha branca. Atenção, em 5 minutos a área liberada o campeão para a fecha branca. Atenção, em 5 minutos a área liberada o campeão para a fecha branca. Atenção, em 5 minutos a área liberada o campeão para a fecha branca. Atenção, em 5 minutos a área liberada o campeão para a fecha branca. Atenção, em 5 minutos a área liberada o campeão para a fecha branca. Atenção, em 5 minutos a área liberada o campeão para a fecha branca. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL